É, meus amigos, a SNK surpreendeu a todos nós aí no State of Play de hoje que nós transmitimos aqui no canal, pois foi revelado aí não apenas um novo personagem para o King of Fighters XV, mas também o beta aberto que vai acontecer nesse mês de novembro. Então nós vamos conferir aqui agora o trailer da nova personagem, aproveitar para poder ver o trailer do Heidern, que eu ainda não tinha visto, e falar sobre essas datas aqui também. Saudações, Delisa! Eu sou Caio Nobre. Vamos para mais um vídeo de King of Fighters XV aqui nesse canal delicioso. Tenho certeza que vocês estavam com saudade, então já chega arregaçando o like aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o link aqui embaixo no comentário fixado da ProPlay e garanta lá o seu energético em pó, coqueteleira, boné, tudo com 20% de desconto utilizando o cupom MEIALUA20, rapaz. Garantam lá os seus, porque o negócio é lindo, maravilhoso e de qualidade. Então vamos lá, meus amigos, já vou trocar a minha tela aqui. Eu já deixei o trailer primeiramente do Heidern preparado aqui, que é o trailer que eu ainda não tinha visto e tal, que eu tenho certeza que muitos aí já conferiram. Eu vou passar por ele aqui rapidinho, só para poder ver mesmo, comentar bem rapidamente também sobre o personagem. E aí a gente vai para o prato principal desse vídeo, que é o trailer da Dolores e as informações do Beta para poder passar tudo certinho para vocês aqui, convertido no horário de Brasília, beleza? Então bora lá conferir o Heidern rapidão. Olha aí! Esse personagem eu conhecia bem assim... Bem não, né? Pouco, na verdade. Mas eu já tinha visto ele em... Gameplays de outros canais e tudo mais. Ele parece um personagem bem da hora, né, cara? Esse é outro dos que eu não manjava tanto assim, viu, pessoal? Por isso que eu estou falando dessa maneira. Porque, como eu já falei em outros vídeos, eu sou um entusiasta de Koffer. Eu não sou um cara que é entendido da franquia, assim, saca? Olha, o gameplay dele parece ser bem mais cadenciado, né, mano? Nossa senhora, mas ele tem umas paradas que mandam a galera longe que eu vou te falar, hein, irmão? Olha! Nossa senhora! Caraca, mano! Enfiou a mão na barriga do cara e explodiu ali, ué! Opa! Ele tem muito ataque que meio que barra o cara, para ele assim e tal, dá uma concentrada, explode. Nossa, velho! Que... Ele parece ser um personagem bem rápido, mas essa cadência dos golpes dele, assim, acaba meio que me confundindo um pouco por eu não conhecer tão bem como ele funciona, entendeu, o personagem assim. Pô, cara, da hora, da hora. Curti o gameplay do Heidern. Como eu disse, ele é um personagem, assim, que eu não conhecia tanto dentro da franquia Koffer. Obviamente, já tinha ouvido falar, claro, né? Mas bacana o gameplay dele, cara. Eu tenho certeza que muito fã de Koffer aqui do canal deve conhecer bem, né? E muito bem, inclusive, o estilo de luta dele. Achei bem legal o overhead, as magias que ele utiliza ali e tal. Esses ataques mais cadenciados dele também ficaram bem interessantes. Da hora, mano. Da hora. Quero ver a galera ali que manja jogando com o personagem depois, saca? Mas, vamos lá, galera. Essa aqui é rapidinho, só para poder conferir esse trailer que eu não tinha visto. Curti o que eu vi, inclusive, sendo bem sincero para vocês. Mas vamos lá para o nosso querido prato principal deste vídeo, que é o trailer da Dolores, que é a nova personagem, assim como informações do beta aqui, que eu vou passar direitinho tudo para vocês para não ter nenhum tipo de dúvida. E, obviamente, eu já adianto aqui que nós teremos conteúdo desse beta aqui no canal, rapaz. Com certeza vamos trazer isso daqui com vocês. Inclusive, devemos convidar aí pessoas especiais para poder apanhar um tiquinho aqui no canal. Aguardaremos ansiosos aí, mas vamos lá. Vamos conferir o trailer da Dolores aqui para depois a gente comentar um pouquinho dessas datas aí e horários do beta. Shadow Roll Expectations. As expectativas. Foi o trailer que a gente foi mostrado lá no Stage of Play. From the Crucible of Souls. O personagem ficou da hora, né, mano? O design, por que a tela tremida ali, mano? O destino mostra seu caminho uma vez mais? Caramba, velho. O design da personagem ficou muito louco, né, pessoal? Sério, eu gostei muito do design dela. Eu tinha até esquecido que eles mostraram um pouquinho, ó lá. Open beta, beleza. Ó, oito personagens estarão disponíveis. A gente vai falar sobre todos. Aí, ó. Casual match online, que a gente vai poder fazer ali, né? Poder jogar com outras pessoas na internet aí e tal. Online room match. A gente vai poder criar salas para poder enfrentar os nossos oponentes aí. E amigos também, né, claro. A gente vai ter um treinamento offline, né? Poder pegar um costume com os personagens. First hand, PlayStation 4, PlayStation 5, que vai estar disponível. Nossos destinos estão prontos para colidirem novamente, uma coisa assim. Nossa senhora, o que o cara falou ali no final? Que eu não escutei? Pera aí, deixa eu ver. Volto aqui. Ah, The King of Fighters. Ué, mudou, né? O Kandos, o cara falava KOF 15. Aqui, ó. Agora nós temos as datas do beta aqui, pessoal. E eu já estava dando uma olhada aqui em outros sites e tudo mais com relação aos horários. A gente pode ver ali que começa no dia 19 de novembro e vai até o dia 22. E vai começar às 23 horas, pelo que eu vi. E se encerra às 10h59 do último dia aí. Então, nós vamos ter aí um bom tempo para poder aproveitar esse jogo, explorar bem ali os oito personagens disponíveis. Inclusive, separei aqui, foram mostrados, mas eu separei os nomes aqui para poder falar tudo direitinho para vocês. Se liguem só. Os oito lutadores que estarão disponíveis no beta são a recém-revelada Dolores, Shunei e os times Sacred Treasure, composto por Kyoko Zanagi, Oriagami e Shizuru Kagura e Orochi, que é o Yashiro Nanakaze, Shermie e Chris. Ou seja, são estes oito personagens que estarão disponíveis aqui. Eles acabaram de mostrar todos eles aqui para nós, enquanto eu estou falando. Mas vai ser muito legal, eu acho que é uma quantidade boa de personagens para poder começar e eles estão colocando ali alguns dos principais, Kyo, Iori, Shunei, Shizuru e tal estão disponíveis ali. Eu sei que tem outros que são mais favoritos da galera e tal, porque a base de fãs de KOF é muito grande. Mas eu estou ligado que esses aqui são os principais e eu gostei deles colocarem inicialmente nesse open beta esses personagens para a gente poder experimentar, sentir o jogo, ver como é que está ali, entender melhor as novas mecânicas também. E eu acho que isso vai ser muito divertido, até mesmo para eles escolherem o feedback da galera depois, com relação ao jogo e algumas coisas que eles podem melhorar e tudo mais depois. Eu estou muito animado, mesmo para essa beta do King of Fighters, como eu disse para vocês, eu não manjo tanto do jogo, mas eu sou um cara que assim, desde o King of Fighters 14 ali que eu brinquei um pouquinho e tudo mais, brinquei um pouquinho com o 13 também e aí veio o 15 assim, mano, o negócio, o hype ficou lá em cima, o hype foi lá para cima, saca? E eu estou muito interessado para poder ver aí, entender como é que ele funciona e também trazer muito conteúdo para vocês. Na live do State of Play lá, a gente estava com o Brother Kalil, a gente estava com o Card lá do Bulldog Games também, todos eles têm Playstation e tudo e a gente já está combinando aí, rapaz, da gente fazer uns duelos muito loucos no King of Fighters assim que liberarem essa beta. Então vocês podem esperar umas lives conjuntas aí em colaboração com os dois, a gente deve trazer mais amigos aqui também para poder jogar junto com a gente que tem o Playstation, porque pelo que eu entendi aqui, realmente é só no Playstation que vai ter esse beta liberado. E eu achei uma sacada muito da hora da SNK também, porque o jogo ele lança oficialmente só no dia 17 de fevereiro de 2022, então vai ser uma oportunidade da galera sentir como é que está a parada, dar um feedback para eles, como eu comentei, e eles terem a oportunidade de ajustar algumas coisas com base no feedback da comunidade também. Então vai ser muito foda, cara. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas datas do beta aí, desse anúncio do beta propriamente dito, da nova personagem que é a Dolores também, se vocês estão animados, se vocês vão jogar e se vocês vão acompanhar os conteúdos aqui também no canal Meia Lua, beleza, pessoal? Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. Novamente, não se esqueçam de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficar por aqui, um beijo para todos vocês aí e até mais. E bom buz, pessoal!